Galera, dia 14 do 12 é o último show dos Irmãos Berti de 2019 Então você não pode perder Campinas! Campinas, alô! Campinas, estamos chegando e dessa vez vamos poder cantar a nossa música Minha Essência inteira Isso aí, porque já lançou, né? E se você ainda não ouviu, clipe Minha Essência também, vai ter o link na descrição Certo? E vamos no show em Campinas, que os ingressos estão na descrição Último show do ano, se você é de Sorocaba, dessas cidades vizinhas Mano, perto de Campinas, chama seu pai, chama sua família Pega o busão, pega o carro, vai de bicicleta, vai de... Vai que vai, né? Vai de charrete Mas vai no show, não perde que vai estar demais Hoje é um show do ano diferenciado de todos os outros Isso aí, a gente quer muito ver vocês Acessa o link na descrição pra adquirir seu ingresso Não ficam... Tamo junto Até dia 14 da noite Salve, salve, rapaziada Mais um vídeo pesadão aqui no canal Mais um vídeo dos irmãos Berti E no vídeo de hoje vamos fazer o que? Vamos reagir aos materiais escolares Os utilizados Pelo menos O que eu fiz para merecer isso? Mas tudo bem, vocês entenderam né galera Que meu irmão é meio bumbo mesmo Então vamos estudar Mas eu duvido que você vai fazer isso aqui Mais uma vez Esquece Esquece, quando o pai pega, ele domina E aí Ele é jogado caderno Paria pra escola pra fazer isso aqui ó Tá bom né gente Olha como ele vai Olha como eu faço pra vocês Não pode atrapalhar a última Olha só pra vocês verem a habilidade do garoto Deixa quieta, deixa quieta Tem que jogar pra cima e pegar... Vamos tentar achar alguma coisa interessante No material dele Vamos começar com esse aqui ué Esse aqui... É do Real Madrid De quem que é esse? Do irmão Esse aqui é do Vinicius, Real Madrid Real Madrid Para... Ah, por um ano inteiro até que tá branquinho ainda É verdade Tem que ter cuidado né Tem que ter umas escritas Vinão muito gato Ah não, aqui já não Meu Deus Vinão muito gato O terror do Ceará Quem é o terror do Mão muito gato? Você é o terror do Ceará mano? Nunca subtime uma capacidade Subtime O que? O Enzo te ama Incapacidade E o Enzo te ama Aqui na capa temos um Well, 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 well Irmãos Bert Irmãos Bert Série Escreveram Irmãos Bert Só que sem o plural Irmãos Bert Tem 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 mais 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 Então vamos lá Aqui dentro ó Já começa e por aí Pega o caderno do Felipe aí Cadê Vamos comparar a letra dos dois Ó O Felipe também cuida a doze do ano inteiro esse aqui Obrigada Não, pega o grande Pega o grande Esse não Grande Pode ser o grande vai Grande Ah, o Felipe parece ter mais cara de delicado mesmo Não tem nada É, ele é delicado mesmo O meu fica mais jogado também Aí isso quebra Para não quebrar as coisas Vai, bota aí, deixa eu ver Tá Eu já vou ver Acho que o do Vinicius tá mais conservado, Zé Capas Mas ó O do Felipinho tem o nome Felipe Leal Cardoso Está danizada Está danizada, Zé? Eu fui abrir pra ver o que tá escrito Te amo, loirinha De quem que é isso? Felipe Achei que sim Te amo, loirinha Você é um anjo Na terra que Deus nos trouxe Admirador secreto Você tem um admirador, nem admiradora Não é nem mesmo Né, né? O que que é isso? O cabelo O cabelo Ele passou um Dubio A roquinha no meu pé Calma, pode ser um pedido Bom galera Esse vídeo tá muito aleatório Então vamos fazer uma comparação aqui agora Qual letra é melhor? Comentem aí embaixo O pd ve muito chato Do Felipe ou do Vinicius Top, né? Foca, Lucas. Vamos lá, vai. Primeira página. Oh, bota isso aqui. Não, primeira página. Qual que é o maluco? Cheio de desenho. Ah, esses são as menininhas. São gatinhas, pelo menos? Não sei. Bom, de beleza, acredito que seja a do Felipe. Olha isso aqui. Nossa, a do Vinicius não dá pra ver? Parece um monte de formiga andando. Parece a minha, do Vinicius. E a do Felipe não... Olha, Zé, não parece, Zé? Olha um monte de formiguinha. Parece letra de menina. Agora, vamos ver. Primeiro dia de aula, a letra dele tá perfeitinha. Vamos ver, vai pra frente aqui. Olha. Meu Deus do céu, olha essa aqui, Zé. Não volta. Começou a fazer os garranchos. Olha isso. Olha isso, Zé. Nossa, primeiro dia de aula. Olha aqui depois. Pelo amor de Deus. Não, eu prefiro acho que no último dia mesmo, Zé. É. Vamos ver se tem alguma coisa. Vamos ver mais alguma coisa de bom aqui, Zé. Ah, tem um número aqui, ó. Vixe, vixe. Um número. Vamos ligar pra esse número, Zé? Olha, Felipinho. Vamos ver quem vai atender. Tem um número de telefone aqui no... Vai, vai pra dentro do Felipe. Não, esse aqui é o seu? É. Nove, sete, sete... E é cinco. Ó, você tá decorando já. Ô, eu tô vendo, porra. Ô, Vinícius Bocó. Tá ligando? Olha aí, tudo pintado. Vamos ver se vai atender. Tá chamando? Será que é uma menina ou um venino? Eu acho que é um menino. O que é? Tem um número aqui, você não sabe quem é. Você deve ter marcado o pedido pra ouvir. Vixe. É, deixa pra uma próxima, né? Um Vinícius Bocó, que isso aqui foi verdade. E aqui é tudo riscado. Que coração feio, mano. É. Muito relaxadão, né? Pega outro caderno aí pra ver se tem mais alguma outra coisa legal. Vamos ver a costila deles? Nossa, olha, tudo pintado. Esse terror do Ceará foi legal. Esse aí é o do... Mano, olha os cadernos do Felipe, mano. Todos tem. Felipe Cardoso. Olha o do meu irmão também, só que ele fica atirando. Ah, chama mais nada. Seu papai que coloca? Não, minha mãe. Olha lá. Figurinha tudo completo. Pra não perder. Tem figurinha? Mas é que... Tem figurinha, já pega pra lá. Vamos pegar um menino. Quem deixou? Qual é a intimidade? Olha esse aqui que da hora. Olha, pera aí, pera aí. O Felipe quer a banana. Isso aqui é um hambúrguer. Ooooooooo! Eu queria um hambúrguer mesmo. Olha o que eles fazem com o caderno, olha. É do ano passado. É de geometria, né? Esse aqui tá cuidado na matemática. Esse aqui é novo, né? O que você prende em matemática? Não, vamos fazer uma pergunta pra ele? O que você aprende em matemática, Vilão? Dois mais dois. Quanto que é? Quatro. Acertou. Caderno da Lamborghini. Nada de bom. Prova. Trimestral, terço. Ah, velho. Achei uma prova, Brunão. Achei uma prova? Quanto? Cinco! Que isso! Que isso, moça! Dei minha irmã que tira cinco. Ah, tira dois, né? Sua irmã nem tem mais prova ainda. Essa é de português, meu irmão tirou quatro. Parça! Cadê minha prova? Tenta achar mais coisas legais? Nós vamos achar mais coisas legais. Tem uniforme. Uniforme. Achei uma carta. É um bilhete. Todo mundo tirou assim. É de miniatura secreta? Deixa eu ver. É bilhete. É um bilhete. Que bilhete legal. Não tem nada. É de outra prova. Ô, você tá muito rebelde levando fone de ouvido pra escola. É do meu irmão. Por que você leva isso aqui pra escola? É, não pode levar fone pra escola, não. Olha o que ele leva pra escola, um pente. Ah, não! Nossa, nossa! É de chiclete! Nossa, menino! Caraca! Olha isso, gente! Nossa! Meu Deus do céu! Olha o que tem dentro do estúdio do Felipe. Nossa, isso aqui tá nojento. Não vamos pegar aqui mais, não. Pelo amor de Deus. Que é isso aqui, Felipe? É um avião? Era pra ser, eu acho. Jogando avião. Ah, não. É Triangui. Irmãos não leais. Caraca, mano. Olha o que eu achei. Olha o que eu achei. É do Jesse. Vai jogar Jesse. Ele deu uma caniza de bode, mano. É no Fortnite, Zé. É uma lema no Fortnite. É o que eu achei. Mais uniforme. Não, olha isso! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Esse caderno do meu irmão! Irmãos não leais. Vinícius! Fica comigo! Não deu a resposta. Falou o quê? Brota. Brota, gata! Quer alma de bebê? Banheiro? Fora da escola? Maçã? Maçã? Marca X. Ah, não. Marca X. Isabela. Quem que é Isabela? Vinícius. Ei, Vinícius. Quem que é Isabela, Vinícius? Não. É do Felipe. É do Felipe, mas olha a letra. Olha a letra. Oh! É do Felipe ou do Vinícius? Tem mais alguma coisa interessante aí dentro? Não. Essa mochila aqui tá meio paia. É que eu já tirei tudo. Vamos ver se tem mais o meu caderno, o livro, esse livrinho aqui. O meu pé laranja de lima. Foi o que sobrou do material de vocês? Achei uma prova, Zé. De quem é esse livro? Não é prova. De quem quer esse livro? Eu acho que quer. Conta a história pra mim. É um pé de laranja lima. É a mesma prova. Então galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Matamos algumas curiosidades de vocês aí, eu acho. Vamos ver se pareceu. Fala a boca. Ai! Não? Esse foi o vídeo então galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like. Se inscreve no canal. Uma oito milhões. Esse é meu irmão bobo. O Felipe aqui é muito bobo. Não para de bater nos outros. É bateria. É pior que o Piancinha. Oito milhões rapaziada. Ativa assim aí que o YouTube não tá entregando notificação. E é isso rapaziada. Vida boa. Tamo junto. Vida boa. Tchau.